Depois do sucesso de Turma da Mônica Laços, eles voltaram para uma aventura completamente diferente. Você que é aluna nova? A escola ficou muito chata sem a Mônica. Posso ficar com vocês? Do universo de Maurício de Souza. Qual é seu nome? Marido. Você é todo do contra? Eu gosto de gente estranha. Eu sei que crescer é difícil, mas não precisa ser ruim. Venha se emocionar, se divertir e aprender com Turma da Mônica. Lições. 30 de dezembro nos cinemas.